Olha, o doutor Paulo falou pro vermelho lá no Iapar quais são as plantas pra você que tem pedra no rim, que também é diurética e que também vai melhorar a disposição. Quer ver? Fica atento, principalmente se você é homem, tem dica pra você. Roda aí. É isso aí, Lu. Mais uma vez aqui do Iapar falando com o doutor Paulo Guilherme, o pesquisador do Iapar. E essa plantinha pequenininha aqui, parece até de longe um pezinho de pimenta, alguma coisa. É uma planta cítrica, doutor. Tudo bem? É, exatamente. Oi, Lu. Tudo bem? Bem, Lu. Essa aqui é a planta de cidró. Cidró com C, porque ela tem esse aroma de citus, por isso que tem esse nome. Inclusive, ela é conhecida em toda a América Latina por cidrón. A gente tem falado dela, exatamente, que é uma planta interessante pra acalmar, pra relaxar, pra melhorar dormir. E, inclusive, ela tem ação antidepressiva. Inclusive, mulheres, homens, a quantidade de pessoas com depressão é muito grande. Além de ser um chá muito gostoso, como você já percebeu... Ela é perfumada, né, Pedro? Exatamente. O perfume dela é tão acentuado que uma marca de perfumes criou um perfume chamado lemon de limão, como aquele outro lemongrass. Lemon verbena. A verbena é uma planta famosíssima pra aroma. Lemon verbena é mais gostoso ainda. Então, é o óleo essencial. Essa folha é seca, desidratada, na verdade. É destilada, tira o óleo e esse óleo vira um perfume espetacular. No caso nosso, pra usar a maioria das pessoas, usar na forma de chá. E não tem mistério. Chá é aquilo que a gente já falou anteriormente. Cheve a água, joga em cima da folha, deixa amornar, toma, esfriou de tudo, guarda na geladeira pra tomar mais tarde, toma um pouco antes de dormir. E se, pra nós homens, for tomado no meio da noite, não se preocupe que vai dormir como uma criança, vai sonhar gostoso, vai acordar de manhã, vai no banheiro, vai esvaziar a bexiga rapidinho, sem aquela pingação que enche o saco na nossa cidade, não é verbena? Acorda na noite e vai no banheiro e volta, dá um trabalho pra mulher. Além de acordar a mulher, a gente ainda tem que, agora inclusive, nessa época do ano que é frio, ainda tem que pagar a coberta. Realmente é muito ruim. Ela é diurética, ou seja, quem tem propensão a ter pedra no rim, vai se beneficiar. Quem tem esse problema, pessoal de mais idade como nós, homens principalmente, vai evitar de ter que levantar tantas vezes à noite. E só o benefício de você ter uma noite gostosa e acordar disposto, animado, um outro dia, vale a pena. Às vezes você tá dormindo ali, acorda, parece que nem descansou, né? Com certeza. Se você levantar uma vez, já quebra seu sono. Duas, três, ah, tá louco. Então, tem que tomar um chazinho, um chazinho como esse. Citró. Citró. Citró, citró. Exatamente. Semana que vem tem mais, tá? Porque o Dr. Paulo tá viajando, por isso que o Vermelho foi lá e gravou uma série com ele. Legal, né?